20 horas e 26 minutos, sexta-feira, 9 de março de 2018. O rio Murié continua a encher. Nas últimas duas horas, subiu 2 milímetros. Por volta das 18 horas, ele estava com 3,83. Agora se encontra com 4,91, ou seja, 8 milímetros. Na realidade, nas últimas duas horas, o rio Murié subiu 8 milímetros em Itaperuta. Ele já ultrapassa o nível de alerta. Ele atinge o nível de alerta para enchente aos 3,90 metros de altura. Ele já está com 3,91 por volta das 20 horas e 30 minutos. O rio Murié transborda aos 4,20 metros e chega ao nível de inundação quando atinge a marca dos 4,5 metros. A meteorologia previu para esta sexta-feira 80 milímetros de chuva. Porém, durante todo o dia, tivemos uma chuva mansa, chuveu fino, pode ser que tenhamos chuva forte até a meia-noite. Mas, ao que tudo indica, não teremos todo esse volume estimado previsto anteriormente de 80 milímetros. Hoje, choveu algo em torno de 20 milímetros até agora. Não creio que vá chover 60 milímetros de chuva até a meia-noite de hoje. Choveu pouco em Murié durante o dia também. Murié é uma referência excelente para Itaperuna. Choveu pouco por lá. A previsão da meteorologia era de 35 milímetros para Murié, mas choveu de maneira esparsa, o que não provoca grandes cheias. Já temos aqui pessoas que aproveitam esse momento para fazer uma pescaria. Olha aí, há um filete de água subindo até o calçamento por aqui, desde a canoa, está vendo lá a canoa? Desde a canoa até o meio frio, há um filete de água já subindo para o calçamento. É assim que a água vai tomando as ruas. É assim que as enchentes começam. Está vendo a pressão da água se projetando como se fosse a maré no mar, se projetando sobre a terra seca? Olha aí. É assim que começam as inundações. Nesse trecho aqui que nós já mostramos, vou mostrar mais uma vez aqui ao lado desse carro. Você vai ver e você vai constatar. que a água já chegou aos paralelepípedos. Já está aí no calçamento, aí à frente desse ônibus escolar. Teve um ônibus que os motoristas tiveram que retirar os ônibus às pressas. Quando deu a hora de apanhar os alunos, os ônibus que vêm de outras cidades, trazendo os universitários, os motoristas tiveram que fazer essa retirada às pressas, porque a água subiu muito rapidamente. As árvores no beira-rio já começam a ficar tomadas pelas águas. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri